Amigos da região, amigos de Ribeirão Preto, vamos voltar aí para o prefeito de Ribeirão Preto, o nosso grande amigo Ricardo Silva, para vereador, vamos voltar com o Isaac Antunes, pessoa que nós já conhecemos, já estamos aí desde o tempo do polo esportivo, né? Já está no mandato aí, fez um grande mandato, presidente da Câmara. Ricardo Silva, deputado, o pai dele também, desde o tempo do Banco do Brasil, conheço a família, conheço eles, uma pessoa abençoada, tá? Eu tenho certeza que o povo já está consciente, sabe o que quer, vote 22, 122, que é o grande Isaac Antunes, né? E o nosso grande candidato a prefeito, e prefeito, se Deus quiser, é Ricardo Silva, né? Valeu? Ricardo, dá uma cabeça, e a Ricardo Silva, sem dúvida, vai ser um grande governo, né? Pensou? Junto com o Isaac Antunes, vai fazer um grande governo, um abração para vocês, e Deus abençoe.